O jovem de 17 anos, Marco Antônio Vieira Bizerra Lemes, que se envolveu em um acidente na Marginal, foi socorrido e infelizmente ele morreu aqui no Hugo. Mas do momento do acidente até a chegada dele aqui no Hugo, a história passa pelo aspirante oficial Leandro Salles, da Polícia Militar. Ele estava de folga, passando pelo local, quando percebeu que algo de errado tinha acontecido naquele lugar. As pessoas paravam, olhavam, mas não tinham nem coragem de aproximar, já que a cena era assustadora. Um adolescente machucado, perturbado, sem entender o que estava acontecendo, na batida, que foi tão forte. Ele teve uma perna arrancada e a mesma caiu dentro do córrego. Como é que foi? Estava passando, viu a cena e o rapaz nessa situação? Isso mesmo, estava voltando para casa e me deparei com a situação, vi várias pessoas paradas lá, pensei que poderia ser um acidente, parei para ver se eu poderia ajudar. Quando cheguei até o local, percebi que havia duas pessoas acidentadas. Cheguei na moça, percebi que ela tinha lesões na perna e deixei do jeito que estava. Fui até o rapaz, percebi que ele estava com uma lesão muito grave e tinha perdido totalmente a perna. No momento no qual já tirei minha camisa, peguei outra camisa no carro e já comecei a tentar ajudar. Eu percebi que as pessoas não estavam dando conta de chegar perto e isso ainda dificultou um pouco mais a ação. Já a namorada dele deu entrada aqui no hospital com politraumatismo. Ela passou por uma cirurgia durante horas, mas graças a Deus, passa bem.